Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral. A Camila está acompanhando o caso de um homem que aplicou o golpe do troco com notas falsas. Como é que funcionava esse golpe, Camila? Boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Dessa vez foi graças a essa parceria de comerciante e polícia militar que a polícia conseguiu prender esse criminoso, Aloares, de 45 anos, aqui em Aparecida de Goiânia. Porque os comerciantes, a terceira vítima, depois dessa situação, pegou ali as câmaras de segurança, colocou num grupo que eles têm aqui, junto com a polícia militar, e a polícia militar então conseguiu encontrar esse homem. A gente está aqui com o subtenente Bandeira e vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre como é que funcionava esse golpe. Ele, inclusive, ao ser preso, disse ali com muita tranquilidade, ele tem uma lábia, né, o famoso estelionatário contumaz, de como é que funcionava. Explica pra gente, boa tarde pro senhor. É o, boa tarde, é o famoso 171 malandro. Ele chegava no comércio, pegava uma mercadoria, dava uma nota acima do valor da mercadoria, pegava o troco. Aí que vem o X do negócio, ele ia ludibriar o atendente do comércio, dizendo que tinha dinheiro e queria trocar as notas. Ou seja, ele levava a mercadoria, pegava o troco e pegava o seu dinheiro de volta. Ou seja, ali ele lucrava mais de 100%, vamos dizer assim. 100%. Então, através dessas informações desses comerciantes, a viatura da Sargento Michele Cabo Matheus, conseguiram fazer a detenção dele, mesmo na Avenida Inigualdade, foi conduzido até o quarto deputado, ele foi autorado em flagrante pelos crimes de 171. A gente tem, inclusive, algumas imagens de segurança de vários comércios, né, aqui da região de Aparecida de Goiânia, porque desde segunda-feira ele tá praticando esse golpe. Dá ali o dinheiro, finge que vai comprar uma mercadoria, dá um valor, uma nota mais alta, depois fala, não, eu tenho aqui um valor, eu quero trocar o dinheiro, enfim. Ele vai ludibriando e ele escolhe as vítimas, né? Geralmente, são pessoas que estão ali com acúmulo de função, vamos dizer assim, né, fazendo outras coisas, pessoas que estão mais despercebidas. Exatamente, ele escolhe a vítima, né? Pessoas que estão bastante ocupadas, né, pessoas de idade, e sendo assim ele consegue esse, vamos dizer, 100% de lucro com essa malandragem dele do artigo 171. Agora, subtenente, ele já é conhecido da polícia, né? Exatamente, e pelo mesmo crime do artigo 171, que é o estelionato, mas agora tá na cadeia, tá preso e continua fechado. Agora, subtenente, qual a dica que a gente pode dar pras pessoas que estão vendo a gente? Foi uma atuação também graças aos comerciantes que colocaram as imagens do circuito de segurança, Lórias, e dá pra ver bem direitinho, nitidamente ali, o rosto dele, né? Importante, inclusive, ter esse circuito de monitoramento, né, subtenente? Exatamente, a gente tem orientado os comerciantes aqui, a parceria também é muito grande, e em relação a câmeras, a informações, a denúncias, pelo nosso WhatsApp da viatura da área comercial, sendo assim, a gente consegue chegar até o Meliano que tá cometendo essa infração. E aí, a atuação da polícia é rápida, né? Descobrindo ali o rosto dele, já consegue, inclusive, perceber ali nas mediações e fazer essa prisão o mais rápido possível. Exatamente, por essas informações que a gente consegue chegar mais rápido até o criminoso. Agora, o que impressiona foi a lábia dele. Tem até um vídeo, Lórias, em que ele explica como é que ele praticava esse tipo de crime. A gente consegue colocar no ar aí, porque ele explica direitinho como é que ele agia. A gente consegue ver agora? Vai ensinar a gente a fazer o golpe, fala. Vai ensinar a gente a fazer o golpe, fala. Vai, pode falar. Tem que falar mais alto. Olha, Camila, mas assim, ele... Era aquela história, né? Ele dava uma nota de 100, comprava algum de valor menor e pegava a diferença em dinheiro verdadeiro, né? Exatamente, Lórias. Ele usava também dinheiro verdadeiro, né? Nesse caso que ele tá explicando aí, por exemplo, ele comprou um café de 1 real. Ele deu uma nota de 5, então a pessoa devolveu duas notas de 2 pra ele, né? Devolveu um troco de 4 reais. E aí ele falava, a pessoa ainda nem guardava o dinheiro, ele não dava tempo, né? Da pessoa guardar o dinheiro, é sempre muito rápido. Ele falava, não, peraí que eu vou trocar o dinheiro. Aí ele dava mais 5, aí ele dava uma nota de 1 real com aquele que ele tinha, com os 5 reais que estavam na mão da caixa, né? Ele devolvia aqueles 4 de troco que ele tinha e falava, não, você troca isso aqui tudo por 10 reais. E ele ficava com os 10 reais, ou seja, ele levava a mercadoria, deixava o atendente no prejuízo e ele ficava com todo o dinheiro pra ele. Então, era sempre muito rápido. A lábia dele ali colaborava com isso também, né? Porque ele falava tanta coisa, não, eu troco isso aqui por isso aqui, aqui eu te dou 10 mais 1, você me dá 10, que a pessoa ficava até meio tonta ali com tanta informação que ele dava, né, subtenente? Exatamente, ele usava essa malandragem pra descabriar a pessoa, dilubriar a pessoa e conseguia aí esse lucro, né, que era levar a mercadoria, o dinheiro dele de volta e o troco. E aí vocês encontraram com ele uma quantia também que vocês acreditam que seja dessa semana só que ele tinha feito de lucro aí com essa malandragem? Certamente, foi um valor de 180 reais, foi encontrado com ele, mas ele confessou que era do golpe, que é o dinheiro do golpe, né, que ele havia fazendo isso desde segunda-feira passada, mas a polícia ajudou rápido e conseguiu colocar a mão dele. Agora ele tá preso? Tá preso, tá fechado. Muito obrigada pela sua participação, Alores, ele deve passar pra audiência de custódia ainda hoje, lembrando que ele já responde, né, por estelionato e a gente espera, claro, que ele permaneça atrás das grades pra parar, de fato, de aplicar esse golpe, né, nesses comerciantes aqui, porque quem acabava no final da história sendo mais prejudicado, né, Alores, era o funcionário, porque no final do dia que ele ia ver ali o caixa, tava sempre faltando dinheiro e geralmente, né, é o caixa que tem que repor o dinheiro pra esse estabelecimento. Alores, eu volto com você. É, esse aí é um dos poucos crimes aqui no Brasil que o camarada consegue passar dos 40, 50 anos de idade. Traficante não passa, dificilmente passa dos 30 anos, assaltante, a maioria dos criminosos dificilmente eles passam aí dos 30, 40 anos. O estelionato e esses golpes é um que o camarada consegue ficar ou carequinha ou com o cabelo branco aí praticando o crime. Obrigado, Camila. Parabéns aí à polícia.